Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. PIB do agro sobe 11% no primeiro trimestre de 2024. Na Europa, fazendeiros voltam a protestar contra medidas ambientais às vésperas das eleições. CNA aciona a justiça contra a decisão do governo de importar arroz. Plano Safra, bancada do agro, pressiona o governo para que o orçamento seja compatível à crise no setor. E vamos conhecer o café que foi premiado como o mais saboroso do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann. A solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição trazendo um assunto polêmico que envolve a rota das cargas vivas que vão para outros países. Novas leis estão surgindo para garantir o bem-estar animal e até mesmo para evitar maus tratos durante o processo de exportação. Os detalhes com o repórter Alan Pitts. Muita gente não sabe, mas os animais sofrem em condições degradantes quando são exportados para o exterior. Felizmente, uma nova iniciativa promete mudar esse cenário. A lei do bem-estar animal foi aprovada no Parlamento do Reino Unido, proibindo a exportação de animais, vacas, ovelhas e porcos, vivos para abate no exterior. O advogado Yuri Fernandes Lima explica a importância da iniciativa e como isso pode impactar no consumo da carne. Os animais são transportados em grande quantidade em navios. Os navios vão abarrotados. Às vezes dura semanas essa viagem. Os animais ficam ali sem alimentação, sem água, sem cuidados veterinários. Eles vão se afundando nos próprios excrementos e vários morrem e a sua pergunta foi perfeita, porque os que morrem são muitas vezes atirados ao mar. A gente hoje em dia tem muito acesso fácil pela internet a imagens, fotos, vídeos desses animais sendo atirados ao mar. Então, a gente tem um problema ambiental. Fora os próprios dejetos, que são também lançados no próprio mar. Recentemente nós tivemos aí uma notícia de um odor muito grande, né? Que ficou em razão desse despejo dos dejetos no mar. E em termos de qualidade da carne, esse transporte é muito estressante para o animal, né? Então, o animal passa ali dias e muitas vezes semanas sob estresse intenso, com muito medo. E isso impacta, sim, né? Na qualidade da carne. A carne passa a ficar mais dura, né? Então, tem esse impacto, né? Embora ele vá ser abatido somente no país de destino, segundo esse abate ritualístico, né? Mas a grande questão aqui, penso eu, é, primeiro a questão ambiental, como a gente frisou, e também a questão do próprio bem-estar animal, né? Porque nós tivemos, inclusive, recentemente, em abril desse ano, a declaração de Nova York, segundo a qual os animais, inclusive muitos insetos, foram considerados por um grupo grande de cientistas como seres sencientes e conscientes, né? Endossando e aumentando, ampliando a declaração de Cambridge de 2012. Então, nós temos uma preocupação cada vez maior, uma preocupação ética mesmo, com o bem-estar desses animais. Recentemente, o Parlamento do Reino Unido aprovou essa nova lei, conhecida como Lei do Bem-Estar, referente às exportações de gado vivo. Então, a partir dessa lei, o Reino Unido não poderá mais exportar para outros países que importam, né? Esses animais ainda vivos para a realização dos abates ritualísticos, geralmente são os países muçulmanos. Então, fica vedada, a partir dessa lei, essa exportação, né? É uma prática muito comum hoje no mundo todo, a exportação de animais vivos, principalmente bovinos, mas também outras espécies, como ovinos, caprinos e até suínos, para a realização desses abates ritualísticos em outros países. Então, a partir de agora, o Reino Unido não pode mais fazer essa exportação, isso é uma grande novidade e é um grande, é um resultado de uma luta muito grande, muito antiga e é um exemplo agora para outros países europeus e outros países do mundo também. O Brasil faz o transporte de gado vivo para exportação, mas já existe uma sentença da Justiça Federal de São Paulo, resultado de uma ação civil pública proibindo a exportação de animais. Porém, a decisão está suspensa, por conta de uma liminar que vigora até o fim do processo. No âmbito legislativo, existem projetos de lei para proibir o transporte de gado vivo e há ainda a possibilidade de proibição pelo poder executivo. A tendência, segundo o advogado, é que essa prática cruel seja banida. O abate ritualístico, ele tem essas duas possibilidades. O halal, que é praticado pela religião muçulmana, eles acreditam que eles precisam matar o animal, abater o animal com ele ainda consciente. Então, é feita a sangria sem qualquer tipo de insensibilização. Quando a gente fala em abate humanitário, é porque o animal é insensibilizado para poder ser abatido. Ou seja, ele não vai estar vivo enquanto ele vai agonizando, perdendo todo o sangue. Já para os abates ritualísticos, tanto o halal quanto o kushé, o animal precisa estar consciente. Então, eles fazem a sangria, eles fazem a degola do animal e esse animal sangra consciente até morrer. Existe, assim como existiu no Reino Unido nos últimos 50 anos, existe no Brasil um grande movimento para proibir essas exportações. Então, eu acredito que é questão de tempo apenas para que o Brasil proíba também a exportação de gado vivo, como acabou de fazer o Reino Unido e como a gente já tem hoje proibições na Austrália e Nova Zelândia. E, de novo, eu penso que isso é uma tendência mundial. E a hora do nosso Giro de Notícias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou o envio, a partir desta semana, dos primeiros lotes de alimentação para os animais de propriedades rurais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A medida faz parte da Superação Agro Rio Grande do Sul, um programa criado pelo sistema CNA-SENAR, que vai disponibilizar 100 milhões de reais em ações para recuperação da produção agropecuária no Estado. No total, serão enviadas 3.250 bolas de feno, equivalentes a 1.400 toneladas, que vão sair de Chapecó, Santa Catarina. O montante foi dividido em carretas que começaram a chegar a partir do dia 5 de junho no Parque Centenário Rui Ortiz, no município de Soledade, Rio Grande do Sul, de onde a carga será distribuída para as regiões afetadas. Grupos de fazendeiros da Espanha e França bloquearam estradas na fronteira entre os dois países nesta segunda-feira, em protesto contra as regras de produção agrícola vigentes na União Europeia. A mobilização ocorreu há poucos dias das eleições para o Parlamento Europeu, previstas para os próximos dias 6 e 9 de junho. Centenas de tratores foram levados às regiões dos Pirineus, a cordilheira que separa naturalmente França e Espanha. Várias vias foram bloqueadas, inclusive algumas abertas excepcionalmente a veículos pesados para facilitar o acesso. Os manifestantes exigem a priorização de produtos locais, restrições às importações, redução de impostos sobre a energia utilizada na produção de alimentos, além de menos burocracia e o afrouxamento das regras sobre o uso de pesticidas. Os produtores temem que acordos comerciais, como o recentemente firmado entre Mercosul e União Europeia, possam afetar suas atividades com a entrada de produtos da América Latina. O Produto Interno Bruto do Agronegócio Brasileiro aumentou 11,3% no primeiro bimestre de 2024. O levantamento foi divulgado nesta semana pelo IBGE. Em comparação, o PIB total da economia do Brasil avançou 0,8%. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a agropecuária caiu 3%. O recuo reflete as questões climáticas, que prejudicaram a soja e o milho, duas das principais lavouras do país. As chuvas no Rio Grande do Sul ainda não tiveram impacto no PIB do agronegócio. Os efeitos do desastre climático devem ser observados apenas na próxima divulgação, em setembro. A agropecuária gaúcha representa um ponto percentual no peso do setor. Esse valor deve ver uma queda significativa no próximo trimestre, conforme os danos forem contabilizados. O Banco do BRICS vai destinar 100 milhões de dólares para a infraestrutura agrícola do Rio Grande do Sul. O acordo faz parte de um compromisso mais amplo de 495 milhões de dólares do novo banco de desenvolvimento para apoiar os esforços de recuperação do Estado após um recente evento catastrófico. Além disso, outros bancos de desenvolvimento brasileiros, como o BNDES, Banco do Brasil e BRDE, fornecerão 620 milhões de dólares adicionais, totalizando 1,115 bilhão de dólares em investimentos. Os recursos serão destinados a projetos de infraestrutura agrícola, como armazenamento e logística, já que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos e proteína animal. Os prazos para que os recursos comecem a ser liberados, porém, não foram divulgados ainda. Os fiagros, como são chamados os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, passam por questionamentos no mercado, à medida que o agronegócio enfrenta desafios com a queda do preço das commodities e o aumento de custos. Essa equação tem levado a um crescimento expressivo de pedidos de recuperação judicial no setor e o reflexo se vê na queda em massa dos ativos. E para ter acesso a mais notícias como essas, se inscreva na newsletter do thefarmnews.com.br e receba de forma gratuita notícias diariamente na sua caixa de e-mail. E o Circuito Aprosoja segue levando conhecimento em um tour pelo estado de Mato Grosso. Desta vez, na região oeste, a cidade de Sapezal recebeu a diretoria da entidade e promoveu um momento de discussão acerca da produção agrícola sustentável no município. Estamos hoje no município de Sapezal, um dos maiores municípios agricultáveis do nosso país. Então, para nós é um prazer imenso vir até aqui, escutar a nossa base, receber as demandas dos nossos produtores rurais. E hoje estamos recebendo o Richard, um biólogo renomado nacionalmente e internacionalmente. E nós estamos aqui também com uma tarefa, fazer com que chegue as informações do nosso campo ao Richard, para que ele possa transmitir isso para os grandes centros, para as pessoas que convivem nas grandes cidades. Hoje nós estamos aqui no 18º Circuito da Aprosoja, no nosso município. Todo ano, o pessoal da Aprosoja vem aqui nos dando informações como que está o mercado, como é que reage todos os cultivares dentro do nosso estado. Então, são coisas que a gente aprende vindo nesses momentos aqui. Todo produtor, ele é grato pela Aprosoja. 18º Circuito da Aprosoja é um evento muito importante, um evento brilhante, um evento tradicional que vem aí acontecendo em Sapezal. E eu queria dizer da importância da gente, quanto representante da sociedade, está aí apoiando, o Poder Executivo também apoiando. As entidades são muito fortes e a frente desses trabalhos sociais e dos eventos ainda é mais forte ainda. A gente vivia do agro, mas não sabia que era o agro. Então, assim, eu acho que ele trouxe isso muito para a reflexão das pessoas que vivem de fora e olham para dentro. E quando a gente trabalha de acordo com o agro, a gente é muito agredido dentro. Então, hoje eu vejo que dentro da minha comunidade também, os povos indígenas têm desenvolvido nessa área também, onde a gente tem também agricultores indígenas, tanto na questão familiar como também do agronegócio. E a confederação da agricultura e pecuária do Brasil, a CNA, protocolou no início da semana uma ação no STF contra a decisão do governo federal de autorizar a importação de arroz. Um dos objetivos era tentar impedir o primeiro leilão que acabou acontecendo na última quinta-feira. Na ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, a Confederação da Agricultura e Pecuária questiona a constitucionalidade das normas referentes ao tema, duas medidas provisórias, duas portarias interministeriais e uma resolução do Comitê Gestor da Câmara de Comércio Exterior. De acordo com a CNA, a importação de arroz vai afetar toda uma cadeia produtiva, com potencial até mesmo de desestruturá-la, criando instabilidade de preços, prejudicando os produtores locais de arroz. Além disso, a medida desconsidera os grãos já colhidos e armazenados e ainda compromete a economia de produtores rurais que já sofrem com a tragédia e os impactos das enchentes. A normativa do governo prevê a importação de até um milhão de toneladas do produto sob o pretexto de garantir o abastecimento interno diante dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Na ação, a CNA ressalta que 84% da área plantada do Estado foi efetivamente colhida antes do início das chuvas e destaca que não existe risco de desabastecimento. Essa intervenção direta ao mercado é desnecessária e traz prejuízos tanto para os consumidores quanto principalmente para os produtores rurais gaúchos que nesse momento estão passando problemas críticos em função de todo o desastre que aconteceu no Estado. No momento das enchentes, mais de 83% da colheita já havia sido realizada do arroz. Além disso, ao longo desses primeiros quatro meses do ano, nós reduzimos em 33% as exportações e aumentamos em 17% as importações de arroz. Tanto é que o preço ao consumidor já havia sido reduzido desde março e abril segundo dados do IPCA, que é realizado pelo IBGE. Então não havia motivos plausíveis para essa interferência direta no mercado que já está causando uma distorção de preço internacional por criar uma demanda artificial. Os países que produzem arroz aumentaram de sobremaneira seus preços depois do anúncio da compra do governo. E no mercado doméstico criou uma larga de população que pensou que vai faltar arroz e começaram a fazer estoques de forma desnecessária. Outro ponto importante é a péssima qualidade do arroz, que vai ser subsidiado e com o selo do governo federal. Diferente dos produtores brasileiros, que são obrigados a cumprir a certificação de conservação e armazenagem do arroz e demais exigências sanitárias do produto agrícola. O arroz vindo do exterior, a exemplo da Ásia, é produzido com o uso de agrotóxicos, que são proibidos no Brasil. Intervalo comercial e, na volta, a gente fala sobre o Plano Safra. Quanto o governo deve disponibilizar para o plantio 2024-2025? É o que a gente fica sabendo no próximo bloco. Um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio a ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann. A solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio a ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann. A solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E na dica de ouro, vamos trazer algumas opções de manejo do solo para reduzir erosões e aumentar a produtividade. O fator mais importante para a produção, sem dúvida alguma, é o cuidado com o solo. Porque o solo é o maior patrimônio do agricultor. Não são as máquinas, não são os equipamentos, não são as tecnologias, não são as benfeitorias, mas o solo. E esse momento, sempre que nós estamos iniciando uma nova safra que se aproxima da safra de milho, da safra de soja no Brasil, as duas culturas mais importantes, que representam 90% da produção brasileira de grãos, é importante, nesse momento, nós olharmos para o solo. E melhorar o solo, dar condições adequadas à expressão do potencial genético dos cultivares atualmente disponíveis. Isso começa pela melhoria física do solo, ou seja, nós precisamos, nesse período, produzir uma maior quantidade de biomassa, ou seja, fazendo consórcios de culturas de cobertura para que tenhamos palha. Nós precisamos, no sul do Brasil, no mínimo, nove a doze toneladas de palha seca, entre culturas econômicas, culturas de cobertura, para garantir a sustentabilidade do sistema prutivo direto. Nas regiões mais quentes do Brasil, como no Mato Grosso, onde chove mais, onde a temperatura é mais alta, precisamos de 14 a 16 toneladas. ter um solo descompactado, mediante um diagnóstico, ter um solo que tenha mais microporos para armazenar água quando chove, para ter água quando nós temos pequenos veranicos, e um solo com mais macroporos para armazenar oxigênio, que é fundamental para o desenvolvimento do sistema radicular. Quimicamente, é nesse momento que nós temos que fazer uma análise de solo, e baseado na análise de solo, fazer, por exemplo, a correção da acidez, mediante a calagem, fazer, quando o pH já está acima de 6, o alumínio neutralizado, da qual é a de 0 a 20, também fazer uma gessagem, porque eu preciso ter uma maior disponibilidade de nutrientes no solo, e, principalmente, ter uma saturação com bases para solos arenosos acima de 50%, e para solos agilosos acima de 70%, que é a soma do cálcio, do magnésio e do potássio ligado à CTC, ou seja, a capacidade de troca de cálcio. E, finalmente, temos que investir cada vez mais no uso de biológicos, não apenas os micro-organismos fixadores de nitrogênio, que são tão importantes na soja, como é o Brady-Risóbio, mas também fazer a coinoculação com o Azusperilum, que aí ele é um fixador de N, que é aproveitado por qualquer cultura, mas ele é uma bactéria promotora de crescimento, porque ela produz hormônios. Assim como o uso de bacilos, de pseudomonas, de usar micro-organismos para o controle de patógenos, como tricoderma, bacilos, pseudomonas, isárea e assim por diante. Ou seja, melhorar o solo fisicamente, quimicamente e biologicamente. Aí nós temos a condição ideal para estabelecer as culturas e podermos obter resultados, um rendimento cada vez maior, com rentabilidade e com sustentabilidade. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Essa semana, uma massa de ar quente e seca deve predominar em grande parte do país e a gente tem aí poucas chances de chuva. A temperatura sobe e a umidade fica mais baixa. Em toda essa área aqui, branco do mapa, pegando aí grande parte aqui do centro-oeste, sudeste e também em áreas da região sul, as chuvas vão ficar mais concentradas na parte norte e também no leste do nordeste e também em áreas aqui, algumas chuvas podem ocorrer também em áreas do norte do nordeste. A gente tem aí o predomínio aí dessa estabilidade que vem do oceano e tem algumas chances de chuva em alguns pontos ali entre Alagoas, Sergipe, também Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, com algumas chuvas que podem ser mais significativas até passar dos 50 milímetros aí ao longo dessa semana. E também em áreas da região norte, a gente tem as pancadas de chuva por conta do calor e da automidade e em alguns pontos também podem ter alguma chuva mais forte. Como a gente pode ver aqui, os acumulados aqui na região norte também podem então ultrapassar aí durante a semana os 50 milímetros. Mas em grande parte do país, predomina então as temperaturas elevadas e também a umidade mais baixa. as temperaturas elas ficam então na parte central do Brasil com temperaturas em torno dos 37 graus. Já na região norte as temperaturas devem chegar aos 36, na região nordeste também com 36 graus, na região sudeste ao longo aí da semana a temperatura fica em torno dos 31 graus e na região sul temperatura em torno dos 30 graus. E a gente fala agora sobre o Plano Safra que deve ser apresentado até o final deste mês pelo governo federal. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse que são necessários pelo menos 20 bilhões só para equalizar a taxa de juros. Mas o governo resiste em negociar. Veja na reportagem. A tradicional reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília discutiu o Plano Safra 2024-2025 com foco na equalização do programa e na busca por convergência nos recursos destinados ao seguro rural. A bancada expressou preocupação ao ouvir de algumas fontes do governo que os números não atenderiam nem metade das necessidades do setor. A reunião contou com a presença do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Nery Geller. Ele que tem o papel de fazer a interlocução com a equipe ministerial do governo. Obviamente que nós dependemos de orçamento. Não é uma questão que tem que abrir espaço fiscal, não é uma questão que depende só do Ministério da Agricultura, mas que nós estamos muito alinhados com o setor. Nós sabemos que as taxas de juros que estão postas aí, em muitos casos, programas não conseguem gerar capacidade de pagamento, portanto, o crédito não consegue chegar lá na ponta porque ele não se viabiliza do ponto de vista das taxas de juros, montante de orçamento colocar e sinalizar para o mercado e ter previsibilidade, então isso nós viemos discutir, o orçamento não é só do exercício fiscal desse ano de 2024, ele é um orçamento que vai em algumas linhas até 10 anos, porque o programa do PCA, construção de armazém, por exemplo, ele vai até 15 anos, na verdade 12, 14, 15 anos, então é uma discussão bastante técnica que nós fizemos, nós estamos bastante motivados, semana passada o ministro Favro me chamou, nós fizemos uma reunião com a equipe econômica, com o ministro Haddad e essa semana essa discussão deve evoluir. obviamente que nós viemos aqui dar uma resposta para a frente parlamentar que é uma frente da qual eu já fiz parte, que é muito forte, que precisa ser ouvido e que pode e deve nos ajudar na elaboração do plano salvo. Para muitos deputados falta transparência e principalmente diálogo para esclarecer a origem dos recursos. A bancada do agro destaca a importância de ser incluída nas discussões e alega que se trata de um grande problema a ser resolvido até 30 de junho, sendo necessário agir politicamente e definir a melhor estratégia. O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, destacou pontos importantes sobre a equalização de juros. Segundo ele, no ano passado foram prometidos cerca de 20 bilhões de reais para a equalização, mas apenas 13 bilhões e meio foram efetivamente disponibilizados. Veja, nós precisamos de um plano safra robusto, principalmente no que tange a equalização de juros. Hoje a conta apresentada pelas nossas entidades é em torno de 21 bilhões para a equalização de juros, que é efetivamente o dinheiro que o governo gasta. O empréstimo, o recurso que sai dos bancos é dinheiro dos bancos. O dinheiro do recurso do governo é essa equalização de juros. Além disso, nós precisamos de pelo menos 3 bi de seguro, nós precisamos de auxílio à comercialização, são vários temas importantes que a gente está muito preocupado porque não temos visto essa movimentação muito forte em relação aos diversos órgãos da administração que precisam estar envolvidos nisso. Hoje foi uma reunião produtiva porque nós conseguimos colocar na mesma mesa MAPA, MDA e Banco Central, ainda pendentes de uma agenda com o ministro Haddad, que é quem tem que dar a palavra final nisso, para que a gente consiga organizar um plano safra contundente e, obviamente, que seja proporcional à crise que o setor enfrentou no começo e no final do ano passado, ao problema do Rio Grande do Sul, aos desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia aqui da produção agrícola. O vice-presidente da comissão, deputado Arnaldo Jardim, acredita que os valores mencionados não sejam suficientes, mas podem ajudar a mitigar a situação. Pressionado durante a reunião, o representante do governo federal amenizou a situação. Estou muito cauteloso quando falo número. na minha vida pública, principalmente na Esplanada, desde 2013, como secretário de Política Agrícola, depois ministro de Agricultura, às 17, voltei com o Blairo como secretário. Nunca sinalizei para o mercado alguma coisa que eu não pudesse cumprir. Então, eu, como secretário, quero ter cautela, o que eu posso assegurar para vocês, que é muito próximo os números do que o setor está nos apresentando. Eles foram encaminhados para a equipe econômica. Agora, a palavra final, quem vai dar é o ministro, a equipe econômica e depois, posteriormente, o presidente da República. Mas nós estamos muito alinhados. Mas a resposta não convenceu. E nos disseram hoje que o número está muito próximo do que nós precisamos. 13,5% não é próximo do que precisamos. Então, se for somar tudo, for somar a equalização, for somar seguro e for somar o auxílio para a comercialização, nós estamos falando de algo em torno de 30%. Então, precisa ver de onde vai ter espaço fiscal para isso e de onde vai ser esse dinheiro. Aliás, deveria, em vez de gastar 7,5 bilhões comprando arroz que não precisa e que tem 80% da safra colhida, podia aplicar esse dinheiro no plano safra que seria muito melhor utilizado. Bom, e a gente estava falando sobre o plano safra. Esses 20 bilhões seriam só para a equalização de juros. É bom que isso fique claro. Já o orçamento, em sua totalidade, a Frente Parlamentar da Agropecuária reivindica um valor de 500 bilhões de reais. Ou seja, um plano robusto que atenda às necessidades do setor. O deputado Sérgio Souza, que já presidiu a FPA, tem uns detalhes sobre essa negociação. Vamos falar com ele agora. Bom dia, deputado. Olá, Berenice. Olá a todos aqui do canal Fator Político, que leva muita informação por esse Brasil, especialmente do nosso agro. Está chegando a hora de o governo anunciar, de o governo fazer o novo plano safra. Nós sabemos, nós da bancada que defende o produtor rural brasileiro, sabemos que os recursos disponibilizados até agora, nos anos anteriores, foram muito aquém daqueles que necessários para que o produtor produza ainda mais e reduzir o seu custo de produção. Temos dialogado com o governo. Inclusive, essa semana, recebemos na Frente Parlamentar Agropecuária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura e o Banco Central e ali colocamos as nossas pautas, o que é importante. Por exemplo, seguro rural tem que estar dentro do plano safra no mínimo três bilhões de reais para o seguro rural. Se tivéssemos isso, não tivesse sido contingenciado lá atrás pelo governo, talvez as catástrofes no meio rural no Rio Grande do Sul não seriam tão grandes como essa na hora da reparação deste dano e ficaria ainda mais barato para o governo. E precisamos de equalizar juros para o plano safra, especialmente para o pequeno e médio produtor. E não é muito. Estamos pedindo em torno de 21, 22 bilhões de reais somados aos 3 bi de seguro rural perto de 25 bilhões. Agora, o agro paga centenas de bilhões de reais de impostos e não será custo para o governo esses 25 bilhões. Será investimento, porque é o agro que suporta o PIB brasileiro. É só ver o primeiro trimestre, 11,3% de crescimento, enquanto que o Brasil como um todo cresceu 0,8%, incluindo o agro aí dentro. No ano passado, onde o Brasil cresceu 3%, o agro cresceu 16%. Quanto que não gera de emprego, renda, impostos, divisas, balança comercial, o agro aqui suporta. Por isso, nós nos oferecemos ontem ao governo, aqueles que foram do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário do Banco Central, nós da bancada que defende o produtor rural, para irmos até os ministérios, como o da Fazenda, Ministério da Casa Civil, aonde precisar, para falarmos que no parlamento nós temos essa posição e terão apoio o Ministério da Agricultura se levarem ao governo a pauta desse tamanho. Estamos juntos, defendendo sempre o produtor rural. Intervalo comercial e na volta vamos conhecer o vencedor do Campeonato Brasileiro de Torra de Café. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio a ProSoja Mato Grosso Juntos na Lida e na Vida Agro Negócios Engelmann A solução na terceirização dos seus maquinários Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos Já estamos de volta, e olha, quem aí já tomou um cafezinho hoje? Quem gosta sabe reconhecer quando o café tem um sabor diferenciado, né? E muita gente trabalha duro para isso, inclusive. Especialistas como Pedro Anjos, vencedor do Campeonato Brasileiro de Torra de Café. Vamos saber tudo sobre esse concurso na reportagem de Alan Pitts. O Brasil tem um novo mestre de Torra de Café. Pedro Anjos, da Mocado Lab de Cafés, venceu a competição realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, BSCA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Ele foi o profissional mais fiel à curva de torra planejada, superou 23 competidores e levou o título da disputa, garantindo sua vaga no World Coffee Roasting Championship, que acontece entre 27 e 29 de junho em Copenhagen, na Dinamarca. Em entrevista exclusiva ao Fator Agro, ele revela os segredos da torra de café e as expectativas para o Campeonato Mundial. A gente considera esse concurso da BSA o concurso mais relevante para o mercado nacional, com relação a esse nicho de torra, e ele garante vaga para o Mundial. Então, realmente, é um reconhecimento bastante grande de poder representar o Brasil na Dinamarca, de poder ir lá e torrar cafés e mostrar o potencial que a gente tem, a técnica que a gente tem e tudo que a gente faz no nosso dia a dia para estrear o melhor dos nossos cafés. O Campeonato da BSA é bastante técnico. Ele não é só você torrar e gerar a melhor bebida. Ele exige que você conheça desde a parte do grão cru, desde as características físicas físicas, os defeitos, como é que a gente classifica isso, até fazer uma torra de prova, que é uma técnica diferenciada, torra convencional no torrador comum, no torrador de produção. Então, ele exige algumas técnicas, principalmente para você conseguir chegar em sensoriais diferentes do mesmo café. Então, a torra de prova é uma técnica bastante interessante. a gente faz a prova desse café, faz a degustação desse café para entender o café e aí, ao final dessas etapas que talvez não sejam tão ligadas ao torrador final, a gente tem que fazer o planejamento da torra que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pegar no papel, botar a temperatura de entrada, temperatura de saída, botar a perda que eu espero daquele café e aí fazer depois reproduzir isso no torrador. Então, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer o que eu planejei, eu consegui lá atrás pensar no sensorial do grão, planejar tecnicamente aquela torra e executar da forma que eu planejei. E aí, acabei conseguindo um sensorial bastante diferenciado que os juízes gostaram e consegui me sagrar campeão dessa competição. E não é segredo nem magia, é simplesmente tecnologia. Os mestres torradores conseguem realçar as características do café, deixá-lo ou mais ou menos encorpado ou mesmo destacar aromas florais. O objetivo é sempre alcançar como resultado final uma bebida saborosa, ideal para os amantes de um bom café. E Pedro Anjos nem imaginava que ia mergulhar de cabeça nesse universo. Eu sou formado em engenharia mecânica, então a minha paixão primeiro foi por máquinas. Eu gosto muito das máquinas, mas em 2016 eu fui convidado pelo meu sócio, na época não era sócio, era apenas um colega de escola, Rodrigo, e aí ele me convidou para um encontro de café. E eu falei, café? Assim como todo mundo que não conhece esse meio fala, café é café. E não é, café é um universo, é um universo único. Então naquele momento eu fui picado, eu entrei naquela, era um evento que tinha aqui em Brasília, que teve aqui em Brasília, e aí eu conhecia o leque de possibilidades do café, tanto da questão técnica de maquinário, de conhecer as técnicas de abordagem desse grão, tanto da questão emocional mesmo, de entender que eu estou levando o nome do produtor, que eu consigo levar o nome do produtor lá para o consumidor final, eu consigo trazer ele a cadeia inteira para que a gente consiga efetivamente mostrar de onde vêm as coisas. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa vertente de entender de onde vem aquilo que a gente consome, de qual é a responsabilidade que aquilo está sendo resguardada nesse caminho. Mas basicamente é isso, eu sou um engenheiro, então eu sou apaixonado por máquinas, e aí no momento, lá em 2016, eu fui picado pelo famoso mosquitinho do café, que cedo ou tarde grande parte das pessoas vai ser picado, porque não tem muito como fugir, eu acho que esse mercado está crescendo muito, a gente está conseguindo explorar muitos sabores, a gente está conseguindo chegar em muitos lugares, e certamente o pessoal de casa vai conhecer um pouquinho do que é um café de qualidade logo, logo. Essa aqui é a principal máquina que a gente usa na torre, que é o nosso torrador, é um torrador de 5 quilos, é um torrador átila de 5 quilos, ele permite que a gente controle muito bem as feições de calor, de exceção de calor, porque no básico é isso, o que eu quero quando eu estou torrando? Eu quero inserir calor, logicamente que de maneira controlada, e de uma maneira que eu consiga modular o quando eu vou botar e o como eu vou botar esse calor lá dentro. Então eu consigo aqui modular a quantidade de gás, eu consigo modular o meu fluxo de ar, que isso vai influenciar bastante no processo de torre, e eu consigo, com tudo isso, eu consigo registrar as curvas de torre, para eu poder garantir esse padrão de replicação dessas curvas de torre para o meu cliente final. O campeonato mundial vai acontecer na Denmark, em Copenhague, agora no final do mês, no dia 26, começa a primeira reunião. As expectativas são das mais elevadas, eu diria. Eu já me considero um vencedor, eu acho que se tornar campeão nacional dessa modalidade é um desafio tremendo, é uma coisa que a gente já vem, é uma situação, é um ganho, que a gente já vem lutando há bastante tempo, a gente participa por bastantes campeonatos e conversa com bastante gente, então a gente troca bastante, mas ter essa interação internacional, chegar lá com torradores de várias partes do mundo, da Rússia, da Noruega, dos Estados Unidos, enfim, de todos os lugares do mundo que conseguem aí trabalhar o café especial, vai ser de uma valia tremenda, vai ser de uma experiência que eu vou, com certeza, levar para a vida inteira. Hora de fazer mais um giro de notícias. O decreto número 57.621, emitido pelo governo estadual do Rio Grande do Sul, revogou a medida que eliminava os benefícios fiscais sobre os alimentos da cesta básica. Essa iniciativa busca aliviar o orçamento das famílias gaúchas afetadas pelas enchentes. Com o decreto publicado em 15 de maio, os produtos que tiveram um aumento de imposto para 12% voltaram a ser tributados em 7% a partir de 1º de junho. Os benefícios fiscais mantidos no Rio Grande do Sul garantem que os preços dos alimentos não aumentem para a população, possibilitando que os recursos sejam direcionados para a reconstrução das casas e reposição dos bens perdidos. Rondônia, que já foi o terceiro maior produtor de cacau no Brasil, irá receber um investimento de R$ 33 milhões destinados à produção sustentável da cultura em sistemas agroflorestais. O projeto contempla a recuperação de 600 hectares de áreas de preservação permanente e a aplicação dos recursos em 200 hectares no sistema agroflorestal SAF, integrando o cultivo do cacau com outras culturas como banana e açaí, além do aproveitamento de essências florestais. A iniciativa será viabilizada por meio de um contrato entre produtores, uma empresa privada e o Centro de Estudos RioTerra, uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIPE. As empresas exportadoras frequentemente acumulam créditos de ICMS devido à natureza de suas operações, especialmente pela exportação de mercadorias isentas deste imposto. Esse saldo credor proporciona uma variedade de benefícios e oportunidades estratégicas. Os contribuintes podem requerer a utilização desses créditos mediante uma solicitação de habilitação do crédito acumulado, sujeita a uma fiscalização rigorosa. Uma vez homologados, o valor aprovado é disponibilizado para transferência por meio de um documento emitido pela autoridade competente. Os estados de São Paulo e Paraná possuem sistemas próprios para o credenciamento dos contribuintes e o controle de transferência e utilização dos créditos. Uma das vantagens é que os contribuintes podem oferecer a transferência de créditos já homologados, com descontos que podem ultrapassar 30% do valor original. O Paraná deve ter um inverno seco, segundo a meteorologia, e a informação preocupa, tendo em vista que o Estado registrou, nos últimos cinco anos, uma média anual de cerca de 10 mil focos de incêndio, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Apenas em 2023, foram 5.597 ocorrências de incêndio florestal, totalizando mais de 50 mil atendimentos entre 2019 e 2023. Para combater esse cenário alarmante, entidades representativas do agronegócio, outros setores e o governo do Estado estão se unindo em uma campanha de conscientização da população. Este ano, a iniciativa contará com o apoio da NASA, que fornecerá ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná um conjunto de dados em tempo real. Esses dados mostram risco de incêndios no Estado e serão fundamentais para a elaboração de ações de prevenção mais eficientes. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa Agenda de Eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a Bahia Farm Show, de 11 a 15 de junho, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. A Bahia Farm Show está entre as três feiras líderes em volume de negócios no Brasil, sendo a primeira colocada em vendas por visitantes. Em 2023, o evento contabilizou R$ 8 bilhões em negócios. Já de 12 a 15 de junho, acontece a Ponta Agrotec em Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. Serão 96 estandes, dispostos em 7 mil metros quadrados. A feira conta com diversas palestras sobre temas como ecossistemas de inovação, mercado de carbono no agronegócio, entre outros. A expectativa é alcançar R$ 600 milhões em novos negócios durante os quatro dias de evento. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo promove entre os dias 11 e 13 de junho, em Campinas, São Paulo, o Congresso Fert Brasil. O evento é um importante fórum sobre uso e manejo de fertilizantes e terá como tema principal a inovação em fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas rostrópicos. Realizado pela Fert Brasil, em parceria com a Embrapa e Exalc USP, o Congresso será sediado na Expo Dom Pedro e contará com pesquisadores de várias instituições de ensino e pesquisa. Nos dias 11 e 12 de junho, será realizada a SimSói, em Foz do Iguaçu, Paraná. O evento, um importante simpósio sobre a produção de soja na América Latina, abordará diversos temas, como controle de pragas, manejo integrado e biotecnologia. De 10 a 12 de junho, acontece o primeiro encontro de agropecuária cearense, com o objetivo de fazer um intercâmbio de conhecimento, reunindo profissionais, agricultores, alunos e visitantes. O evento terá palestras, oficinas, música ao vivo e feira de comidas. E quem gosta de festa, não pode perder o Rodeio Show de Porangaba, em São Paulo, até o dia 9 de junho. O evento conta com shows de música sertaneja e marca também os 96 anos de emancipação do município. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro. E siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio a ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann. A solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.